Atenção queridos vitroleiros e dona Malta, durante a confecção de nossa presente entrevista, tivemos algumas interferências na rede de internet, algumas partes ficaram um pouco interrompidas por causa disso, estimo que entendam, abraços em todo mundo! Salve queridos vitroleiros aqui do Youtube, tudo bem? Assim estimo, aqui quem vos fala é o Habib e você está na Vitrola do Habib, podcast que começou em 2017 nas ondas da Mutante Rádio e do Mixcloud que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos. Hoje, nossa vitrola está bem gira! Hoje, nós teremos mais uma super entrevista maravilhosa aqui em nosso canal. Nosso convidado de hoje é o querido Martim, que comanda o super canal O Martim, lá em Lisboa, em Portugal, e, de bom grado, veio ter aquela conversa bem gradaça com a nossa vitrola. Se aconchegue nas nossas picapes, querido! Como faz, se apresente, faça as devidas saudações e apresentações aos vitroleiros que ainda não conhecem o seu som e seu mundo. Olá! Boa noite ou boa tarde a todos! Boa tarde, Ivan! Muito obrigado por me receberes aqui na Vitrola. É um prazer e uma honra estar aqui hoje. Obrigado por este convite. O meu nome é Martim. Eu sou, originalmente, um baixista de origem portuguesa, como se calhar já perceberam pela minha pronúncia. E digo de origem porque também faço outras coisas, também escrevo canções. E, desde há uns anos para cá, sou um grande entusiasta desta plataforma que é o YouTube. E acabei por me tornar uma espécie de videógrafo, barra fotógrafo, ou um grande amante da videografia. E acho, se não estou em erro, que foi daí que o Ivan me descobriu, não é? Foi ou não foi? Foi no YouTube. Então, pronto. Já valeu a pena ter feito o canal, não é? E é isso. Essa é a minha apresentação, resumidamente. Eu sou um baixista youtuber, vá, se quisermos dizer, esse termo tão famigerado. Quer saber mais sobre os sonidos legais e cheios de brilho? Ei, sai daí não, que depois da vinheta, teremos um delicioso bate-papo com muitos solos de baixo. Pegue do vossa taça de tinto e venha fazer um bom serão com a gente, malta. E vamos nós do começo. Como nasceu o canal do Martim lá por volta de 2017, se não falha a minha memória? Então, a gente bateu-lhe a vontade de espalhar a meio mundo todo esse universo musical que te serve. Olha, eu acho que a memória está correta. Se não foi 2017, se foi 2016 ou assim. Foi nessa altura que eu comecei a dedicar-me a 100% ao YouTube. Porque, na verdade, antes disso, eu já tinha um canal. E onde eu ia pondo, mas não me preocupava muito com o canal. Ia só pondo lá alguns videoclipos nas minhas músicas. E, às vezes, uns vídeos mal gravados com o meu iPhone. Foi só muito mais tarde que eu decidi começar a fazer conteúdos, digamos assim, para o canal com um bocadinho mais de qualidade e com um bocadinho mais de preparação e de estrutura. Mais ou menos na estreia do meu programa em estúdio, que eu acho que foi mesmo em 2017, com o músico português Tiago Tencourt e com o fotógrafo Aline Camacho, que são meus grandes amigos. E, em conversa com eles, eu tive esta ideia. Tivemos os três, mais ou menos, esta ideia. Acho que eles estavam sempre a dizer. Oh, Martim, tu estás sempre a fazer uns vídeos para o YouTube, assim, sem grande conceito, sem grande conteúdo. Porquê é que não fazemos aqui uma coisa mais? Pois é, é que usam, assim, técnica mais específica de cada casa. E, assim, nasceu o conceito do Em Estúdio, que acabou por se tornar um dos programas principais do meu canal. Só mais tarde é que eu comecei a fazer vídeos sobre baixistas, com um programa chamado Fala Baixo, de entrevistas a baixistas. E só mais recentemente, agora este Diários do Baixo, não é? Que é o meu, agora, programa regular, que eu tento fazer diariamente. Mas já não faço há três dias, portanto já estou a falhar. Mas que eu tento fazer, pelo menos, três, quatro vezes por semana, que sou eu a tocar baixo instrumento das influências. Retrocentando um pouco ao tempo, para prosseguirmos já adiante, antes do vosso canal vir ao mundo, vir ao mundo, você já executava vossas canções com sua banda. Como este período vos influencia hoje nos programas que apresentas, e o que carregas de bagagem nesse período, e o que vês como os frutos dos dias de hoje? Olha, eu acho que há sempre uma espécie de evolução, não é? Quando nós fazemos muitas vezes uma coisa, acabamos por definir um bocadinho o caminho que queremos. E a minha banda, que acabou por se dissipar e depois ir mudando de elementos, acabou por dar aso a este lado de produtor e também de videógrafo, não é? Portanto, eu acho que está tudo ligado. Eu acho que eu não vejo as coisas como duas coisas separadas, um todo, não é? E sinto que a banda continua a ser um elemento muito presente na minha vida, apesar de nestes últimos anos, graças à pandemia, eu ter de estar a trabalhar nas minhas músicas mais sozinho. O disco que eu agora vou lançar em meu nome será uma coisa muito mais minimalista. Provavelmente só com guitarra, baixo e caixa de recorde, tudo gravado aqui em minha casa, umas canções mais minimais em termos de produção. Mas a banda voltará certamente assim que houver abertura para isso. Mais recentemente, lá no canal, iniciou-se uma super série sobre o universo do baixo, os queridos diários do baixo. Como é pra si revisitar gênios dentre outros papos do instrumento, como, por exemplo, Jaco Pastórios, um de vossos preferidos, e suas aventuras entre gruviados e sétios, que vais lembrando ter passado em outrora com sua banda e outras boas memórias que tens ao lado do instrumento. Os diários, para si, têm sido uma volta a vós à gênese como instrumentista? Olha, sem dúvida, tem sido exatamente isso, que é uma espécie de recomeço enquanto baixista. O que acontece nestes diários é precisamente isso, é eu obrigar a mim próprio a pegar no baixo todos os dias. E já que pego no baixo todos os dias, porque não pensar um pouco nas minhas influências e pensar um bocadinho de onde é que eu venho enquanto baixista, o que é que me faz querer tocar, quais as minhas referências. E então a estrutura dos episódios é precisamente essa, é eu tocar um pouco, acompanhado da minha fiel caixa de ritmos, a minha RD8, da Behringer, que é uma emulação da TR-808, da icónica TR-808 da Roland, que eu adoro. E então eu ligo a drum machine, desenho um beat e penso num groove e enquanto estou a tocar, tento perceber de onde é que ele vem para depois, durante o episódio, contar um bocadinho a história de algum baixista que me tenha influenciado naquele sentido ou simplesmente conversar um bocadinho sobre o instrumento ou contar alguma história ou responder a perguntas. Eu, felizmente, e estou a ter uma receção gigante a este programa, ao Diários do Baixo, tu és uma das pessoas que mais comenta nos vídeos e que me manda mensagens, mas há muitas pessoas também que o fazem e muitas vezes me deixam perguntas sobre o instrumento, que cordas é que eu uso ou como é que eu faço para gravar os meus vídeos e o meu instrumento aqui em casa. E então eu aproveito um bocado esse programa para falar disso mesmo e para responder às vossas perguntas e tentar partilhar um bocadinho do meu método. A premissa não é ensinar ninguém nem ter a pretensão de saber mais do que as outras pessoas, simplesmente partilhar o meu método para que possa haver uma troca de ideias entre mim e a malta que segue o canal e criar assim uma pequena comunidade de baixistas que está a crescer cada vez mais. Eu fico muito feliz porque estou, de alguma maneira, a chamar a atenção dos baixistas portugueses, portugueses e não só, portugueses e brasileiros também. E é muito bonito de ver, portanto, eu fico muito feliz e já tenho agora a segunda sequência do programa. Já vamos começar a ter vídeos enviados pelos baixistas que me seguem. Vou falar-te da Ana Roque, que é uma baixista portuguesa também muito talentosa, que envia vídeos dela a tocar os meus grooves. Isso é muito interessante e então vou começar a partilhar um bocadinho os grooves que as pessoas me enviam, também para fazer crescer a comunidade e dar a conhecer às pessoas outros baixistas portugueses que eu acho que são, pronto, que são tão interessantes como eu ou mais e que merecem também ser conhecidos. Dentro de O Martim, além do Diário, também há o Estúdio Caseiro e o Fala Baixo. Projetos, ambos, de entrevistas com grandiosos músicos lusos e outras grandes em personalidade que fazem da música seu modo de expressão. Assim como aqui na Vitrola temos as edições do Convito. Como tu te sentes ao entrevistar grandes músicos do seu país e já lhe ocorreu alguma entrevista que rendesse mais do que o esperado, por exemplo, ias por um canto no conversar e do nada tiveste de ir para outro caminho por conta da conversa agradável que estavas a ter? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso acontece um bocadinho em todos os programas. É um bocado inevitável, não é? Quando estamos a ouvir as histórias ou as respostas às perguntas, ter alguma coisa que não sabíamos e algum elemento desconhecido. E eu tive conversas, estou-me a lembrar, por exemplo, no Estúdio com o Manit Ramos, que é um compositor português já da velha guarda, que escreveu já para lá de mil canções, sobretudo ele faz música para a televisão e é um grande compositor e produtor e multi-instrumentista e com ele ficámos a falar quase três horas. Histórias incríveis, porque quando se tem muitos anos de carreira, um artista daquela magnitude é um bocado inevitável ter histórias fantásticas para contar, não é? E então, sim, isso acontece frequentemente e acabam por ser frequentemente algumas das partes mais interessantes do programa, são mesmo essas quando vamos por outros caminhos. Eu adoro, por mim, quanto mais desvios e voltas pudermos dar, mais feliz eu fico. E este programa tem sido uma oportunidade fantástica, um privilégio de poder privar um bocadinho com os grandes artistas que eu admiro e com figuras da música icónicas, de Portugal e não só, mas que, pronto, para mim, enquanto músico, é uma grande aprendizagem, acabam por ser. Eu até te vou dizer que estes em estúdios muitas vezes, quando eu lá vou, eu faço as perguntas que eu quero saber para perceber como é que estes artistas trabalham no sentido de tirar dicas para mim, não é? De aprender os truques deles. O que acontece é que acabo por ser um momento de partilhas gigante e ficamos a conhecer os métodos destes artistas e isso é uma experiência e pela qualidade muito grata. Em 2020, fostes convidado a participar do podcast Música Odália, programa este comandado por Sheila Virginia, Márcia Fraguas e Ivan Silva. Como veis, mesmo que já com grande e certa experiência, ter sido convidado de um programa fixe e como te sentes sendo uma referência aos novos músicos que nascem e florescem hoje em Portugal e por todo o restante do mundo, principalmente nos países que falam português, da qual o Brasil e Portugal? É, sim, essa entrevista foi muito, muito fixe. Aliás, aproveito para mandar um beijinho para Sheila, para Márcia e para o Ivan, que tem a Música Odália. É um podcast fantástico e eles os três foram super queridos, eu adorei conversar com eles. Acho que o Ivan lançou agora mesmo um disco novo que vale muito a pena ouvir também, que é, se não me engano, a Teoria da Regulatividade, que se não conhecem eu recomendo muito que oiçam. E como é que eu me sinto sendo uma referência aos novos músicos? Já serei uma referência aos novos músicos, mas eu fico muito lisonjeado por dizer-se isto desta forma, mas se assim é, é um privilégio, não é? E é um prazer enorme saber que de alguma maneira aquilo que eu faço acaba por influenciar pessoas que fazem música a fazer também mais música. E isso é uma sensação fantástica que eu canciono continuar a fazer o que faço, aliás, quando eu recebo mensagens a dar-vos parabéns pelo que faço e a dizer que gostam muito do meu trabalho, isso é a coisa, a maior força motivadora que eu posso ter vem daí quando eu estou na dúvida se aquilo que eu estou a fazer valta alguma coisa ou não, se vale a pena continuar, eu recebo uma mensagem de alguém que toque aquilo que eu faço e tenho combustível para continuar mais duas ou três semanas a carburar no duro. Portanto, é muito bom, é uma experiência ótima. E por falar em Brasil, na descrição de sua página nas redes sociais, a resenha de Tchapcavaco sobre si, este, mescla diversos sonidos para descrever o seu suor próprio, ao misturar o baixo, elegante e erudito do jazz até uma pegada mais nos hermanos. O que a música aqui do Brasil lhe influenciou e ainda lhe influencia em particular e como fez as influências das canções do lado de cada Atlântico ao cancioneiro português como em O Tudo e vice-versa? Olha, de facto, para mim, há uma influência gigantesca do Brasil que começou, na verdade, na minha infância porque a minha mãe era uma amante de música brasileira e em casa estava sempre a pôr... Minha mãe era uma amante de música de todo o tipo, desde música clássica, rock, Vossa Nova, enfim, muitas coisas e uma das coisas que é um dos discos que ela mais passava era um disco do Chico Buarque que eu ouvi em loop imensas vezes e aquelas canções ficaram entranhadas em mim e criaram ali um amor pela ginga brasileira que acabou por se tornar parte da minha identidade e mais tarde quando eu comecei a fazer música quando eu comecei a fazer música digo a escrever canções porque eu estudei jazz desde muito cedo mas às tantas quando decidi começar a escrever canções foi também a altura em que eu comecei a descobrir e a ouvir bandas de rock e isto coincidiu mais ou menos com uma altura em que os Los Hermanos estavam a rebentar pelo mundo fora e eu descobri esta banda pela qual me apaixonei depois mais tarde na minha vida tive o prazer e a honra de poder trabalhar com o Marcelo Camelo e com a Malu Magalhães quando eles vieram cá a Portugal eu acabei por estar no sítio certo à hora certa basicamente e acabei por ir substituir o Bernardo Barata grande baixista português e produtor e acabei por ficar na banda da Malu na primeira tour de Portugal que ela veio cá fazer e através do Marcelo e da Malu eu acabei por conhecer também o Cícero e o Abo e o Momo enfim um pequeno núcleo de músicos brasileiros que na altura vieram passar uma grande temporada a Portugal e meio que a minha vou dizer educação ao meu crescimento musical de cancioneiro de compositor e autor da altura ia evoluindo em paralelo com estas bandas e então acabo por ter esta ligação ou este amor pela música brasileira em particular por este rock por este indie rock ou rock pop rock como queiras chamar Brasil que tanto influenciou a minha maneira de fazer música portanto eu tenho muito a agradecer ao Brasil finalizando o que almejas ao futuro como entre aspas fazedor de arte e boa música seja no tocar seja no vosso canal e até mesmo nos programas do Maus Hábitos Podcast que tens ao lado de vosso amigo Hugo em relação aos bons frutos a posteriori durante este ano em vigência e como vês sua importância ao difundir sua arte nas redes mundo afora via internet para essa parte do questionar tomei eu de base o episódio emitido a 18 de fevereiro deste 2021 olha antes de mais deixa-me agradecer por me intitular este fazedor de arte e de boa música fico muito feliz por saber que gostas do que eu faço e também por saber que conheces o programa Maus Hábitos que é um trabalho que eu tenho vindo a fazer como tu disseste e bem com o meu amigo e psicólogo Hugo Zagallo e este é um podcast no qual nós nos debruçamos e no qual exploramos o conhecimento de nós próprios e o desenvolvimento pessoal portanto estamos sempre a arranjar estratégias e técnicas de nos melhorar dia a dia e de fazer e de traçar caminhos para o crescimento e estes caminhos aplicam-se depois a todas as áreas das nossas vidas portanto o podcast Maus Hábitos faz muito parte do meu crescimento também músico porque me ajuda a estruturar os meus planos e a minha estratégia para o que ando a fazer e quero fazer dito isto o que é que eu almejo no futuro olha continuar nunca parar porque eu acredito que no movimento tanto é que estando em movimento é muito mais fácil encontrar o caminho que nós queremos seguir ou seja ir corrigindo a trajetória ainda por acaso ainda hoje estava a falar nisso com o Hugo no nosso episódio de hoje do podcast que é quando nós estamos parados é muito difícil gerar movimento para arrancar seja em que direção for enquanto que se já estivermos a fazer alguma coisa é muito mais fácil ir alinhando a trajetória para que esta nos leve aos caminhos que nós gostamos mais porque vamos sempre descobrindo coisas no caminho portanto para mim o segredo é nunca estar parado é estar sempre a fazer alguma coisa seja vídeos de Youtube seja canções seja a tocar baixo com algum artista ou a fazer fotografia ou a fazer vídeo portanto naqueles dias em que hoje não tenho nada para fazer vou estruturar um plano para esse dia e vou pensar num vídeo para fazer vou pensar numa canção para escrever enfim vou estar sempre em atividade portanto o que se pode esperar num retorno a curto prazo é um novo disco de O Marquinho que eu espero que saia não digo no próximo mês mas antes do verão certamente pelo menos o primeiro single e enquanto baixista podem esperar mais diários do baixo e quem sabe mais em estúdios mais fala baixos aqui no canal e quem sabe alguma outra ideia que ele vá tendo pelo caminho ou alguma outra oportunidade que surja e portanto havia mais uma pergunta aqui no meio como vezes estou a perguntar e é isto nas redes e no mundo fora da internet eu tenho uma relação de humor óbvio com as redes sociais em particular com o Instagram porque sinto que é uma ferramenta muito útil mas ao mesmo tempo uma grande armadilha para perder tempo e para nos sugar a energia a estratégia que eu tenho agora nas redes sociais é vou lá de dois em dois dias eu sabia que nós íamos falar hoje por isso instalei-o porque eu normalmente desinstalo apago a aplicação e depois instalo quando tenho que fazer um post portanto esta é a minha estratégia para lidar com o Instagram de qualquer maneira continuei a partilhar obviamente sempre que tiver algum conteúdo no YouTube e no Instagram que instalo para partilhar o post portanto pronto se quiserem este que eu faço podem seguir-me no Instagram e no YouTube Muito obrigado pela entrevista Martim sinta-se em casa e deixe seus agradecimentos jabais aquelas coisas bem maravilhosas para quem quiser saber mais sobre seu som e seu mundinho Olha Ivan deixa-me então começar por te agradecer a ti porque como disse no início do programa é um trabalho muito importante esta ponte que fazes entre Portugal e Brasil e dares a oportunidade de pessoas como eu de darem a conhecer o nosso trabalho atravessando o oceano portanto obrigado Ivan pelo convite gostei muito de estar aqui no teu podcast e obrigado a quem também esteve a ouvir até agora e seguir o meu trabalho as minhas redes sociais são o Martim portanto se procurarem o Martim encontram arroba o Martim no Instagram Martim com M no fim e no YouTube a mesma coisa o meu canal é youtube.com barra o Martim se quiserem para ser mais fácil procurar no meu para isto tudo o site é umartimexiste.wixsite.com eu ainda estou no Wix site e ainda não comprei o domínio porque estou a hesitar em que nome é que vou dar o horário é este umartimexiste.wixsite.com e é isso malta muito obrigado a todos e um grande grande abraço Ivan e a vocês todos bem meus adorados e foram estes os sonidos que Rabib separou para nós hoje aqui embaixo iremos ter um super link para a escuta dos discos do Martim e também vou deixar na descrição o contato da página dele e das demais redes para todos os que quiserem conhecer mais estimo que seja do agrado de todos e já sabem né aquele recadão sempre se você gostou deste vídeo pode curtir nosso vídeo dando aquele joinha bem legal pode se inscrever em nossos canais e ativar este sino para saber quantos das nossas tampas de vitrola e nossos queridos baixos vão se abrir em nossas salas estereofônicas cada qual em seu canal e também partilhar com os amigos para que eles também venham conhecer o melhor dos seus mundiais para as julgas portugueses ternos e eternos em nossa vitrola e também no canal do Martim e ei sai daí não meu querido que eu já estou aqui te esperando para abrirmos juntinhos a minha a sua a nossa vitrola do Rabir ternos e 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 Obrigado.